Acompanhamos aos loucos 3 dias a 10ª edição do Mississippi Delta Plus Festival O maior evento da mergatina com mais de 50 atrações Atrações locais, regionais, estaduais, nacionais e também internacionais Com oito palmos, inclusive dois ao ar livre, meio concentrado na cidade Na Praça Tante Alingueira, atrações gratuitas, onde todo o público pode acompanhar muito O palco principal localizado bem ao lado do clube juvenil Acompanhamos aos loucos 3 dias a 10ª edição do Mississippi Delta Plus Festival O palco principal localizado bem ao lado doers igreja Acompanhamos aos loucos 3 anos 3 a 10ª edição do Mississippi Delta方 Onde todos eles têm de remédio vigente soir Esta é outra voula do Mississippi Delta Plus Festival e sua 10ª edição e muitas exposições. Este é mais um espaço do Mississimilteatabu Festival. Com certeza, com muita história. Estamos acompanhando a história da música. Jou de bola, tudo isso que vai mudar. Os clubes. Então, agora, este é um dos espaços do Mississimilteatabu Festival aqui no Clube Juvenil. Um lugar bem bacana. Onde há registros. O público tem um espaço para restaurantes. Então, é um dos locais, um dos espaços, dessa 10ª edição, do Mississimilteatabuço Festival. O maior evento de moço da América Latina. O que é que faz um dos espaços do Mississimilteatabuço Festival? A gente já tem um dos espaços, a gente não pode dar o resistentes Saygid 버, o que é que certo acho. A gente não vai levar aprox необédimo. Ele vai lá, ele vai lá, puxar, 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 puxar. Ele vai precisar moral da Raimbaço Festival, que nadaaceda algo. Vou paucar globo. A décima quinta edição do Miss 5.0, pessoal, vai chegando ao seu fim. Desde a última quinta-feira, dia 21, passando por sexta-feira, dia 22, e no sábado, dia 3, com milhares de pessoas participando nesse momento. A décima quinta-feira, dia 21, passando por sexta-feira, dia 23, e no sábado, dia 23, e no sábado, dia 23, e no sábado, dia 23, e no sábado. Chega ao fim a décima quinta edição do Mississipi Delta Blues Festival. Obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco.